Como lidar com a falta de tempo e criar uma rotina mais saudável com os filhos? Olá, meu nome é Ana, sou terapeuta aqui da Clínica Cazuli e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre como a gente pode administrar melhor o tempo, principalmente pra lidar com os filhos. A falta de tempo e a rotina corrida parecem ser quase um pré-requisito da sociedade moderna. Então a nossa estrutura social e a estrutura do mercado de trabalho atual também exigem cada vez mais que as pessoas estejam muitas vezes ou quase sempre disponíveis a eles. E com isso costumam aparecer muitas dificuldades em administrar o tempo, né? As pessoas estão sempre correndo, estão sempre com pressa pra alguma coisa. Dessa forma, as relações sociais de uma forma geral costumam ser muito afetadas, né? Principalmente no que se refere à família e aos filhos. E aí é preciso, né, a gente estar atento de que as crianças são os adultos do futuro. E com isso é muito importante a visão que eles criam de família, né, de contexto familiar. A visão que eles vão criar dos pais pra que se mantenha uma relação próxima no futuro, mesmo quando eles já forem adolescentes, quando forem jovens, quando forem adultos. E também a gente ter o discernimento de que isso influencia até mesmo a questão de saúde física e emocional dessas crianças. Então, como é possível, né, como podemos criar, então, uma rotina mais saudável entre pais e filhos de acordo com essas exigências aí grandes, né, do mercado de trabalho e exigências externas que existem atualmente? Um primeiro ponto importante é focar no tempo de qualidade. Ou seja, a forma como o tempo entre pais e filhos vem sendo aproveitado. É muito mais importante, né, 15 minutos ou meia hora que você gaste do seu tempo com o seu filho fazendo alguma atividade que esteja realmente ligada ao mundo dele, né, seja ajudar no dever ou fazer alguma brincadeira, ler uma história, por exemplo, do que às vezes duas horas, três horas que eu fico no mesmo cômodo com o meu filho, porém o meu filho tá brincando e eu tô assistindo televisão. Ou o meu filho tá fazendo dever e eu tô trabalhando no meu computador. Então, muitas vezes é mais importante a qualidade do tempo que se passa junto do que necessariamente o tempo em questão de quantidade. É saudável reservar horários pra estar especificamente fazendo, então, tarefas desse universo infantil, né, no caso das crianças. Ler, desenhar, fazer a tarefa de casa, pra que a criança se sinta realmente integrada ao ambiente familiar. Os filhos também percebem e valorizam muito, né, quando a sua opinião é levada em consideração, quando a opinião deles é ouvida realmente. Até mesmo pra tomar decisões dentro de casa, né, por exemplo, decisão do que vão fazer no final de semana, qual vai ser a programação do final de semana, ou como que vai ser a disposição da mesa do jantar, né, isso pra eles é muito importante, eles conseguem perceber e valorizar muito bem isso. E por isso é muito significativo que a criança tenha esse espaço, né, pra opinar. E que no caso de que alguma dica, alguma sugestão que ela dê também não possa ser cumprida naquele momento, explicá-la também, né, qual o motivo daquilo não poder acontecer naquele momento, e reprogramar pra uma próxima semana, por exemplo. Desenvolver atividades que desperte prazer e alegrias em comum também a todos os membros da casa também é bastante interessante, né, como um passeio ao ar livre, por exemplo, onde todos possam se beneficiar. E buscar compreender e estar sempre próximo dos desejos, dos sonhos dos pequenos, né, porque isso vai criar uma relação de vínculo, uma relação de segurança, e que mesmo com o desenvolvimento das crianças, elas vão querer manter os pais por perto, né, vão gostar de sempre falar pros pais sobre os seus desejos, suas ambições, seus medos, né, suas inseguranças, o que é extremamente importante pra essa relação sólida também. Então, apesar da rotina intensa, né, e corrida da grande maioria dos adultos hoje em dia, é possível usar a criatividade pra criar uma rotina mais saudável, né, mais sólida e mais firme com os filhos. Quem consegue estabelecer uma relação baseada no companheirismo, na confiança, no diálogo, cria um sentimento de proteção. E isso é muito importante pras crianças, que vão se desenvolver com a certeza de que os pais estarão sempre próximos, sempre presentes, quando for preciso, e também vão prevenir diagnósticos de depressão ou de fragilidades emocionais futuras. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos nossos comentários, se inscreve no nosso canal, e até a próxima!